A Polícia Civil está investigando o assassinato do Franklin Rodrigues de Oliveira. O crime aconteceu no último final de semana na zona sul da cidade. Uma discussão foi feita ali e alguém acabou dando canivetadas nesse moço. Teria acontecido em um estabelecimento comercial no Jardim Itapuã. Jardim Itapuã, pra quem não sabe, fica ali perto do São Lourenço, perto ali nas imediações da Avenida Guilherme de Almeida. Perto de onde era a pavilão, você lembra? Aquele bairro ali nas proximidades. Esse cidadão precisou ser levado para o hospital para poder receber cuidados médicos. Vizinhos, inclusive, auxiliaram, cataram e correram com ele para o hospital, se eu não me engano, na zona sul. Mas, infelizmente, ele não aguentou as facadas. A Polícia Civil está investigando a morte de Franklin Rodrigues de Oliveira. O crime aconteceu no último final de semana na zona sul de Londrina. Câmeras de segurança registraram uma discussão. E, na sequência, a vítima foi ferida no peito por golpes de canivete. Nós ouvimos mais testemunhas sobre o fato. E o autor dos fatos também ligou na delegacia e já deixou a disposição para ser ouvido. Então, já foi agendada uma data e horária para que ele possa ser interrogado sobre os fatos. Segundo o delegado, as testemunhas relataram uma briga de trânsito, que pode ser o motivo do crime. A vítima teria discutido com o autor um dia antes, em outro estabelecimento comercial. Tudo remonta a umas semanas anteriores, que houve aqui em que o autor teria dado ré em um veículo, batido no carro da vítima. E houve essa desavença em relação a valores, como seria procedido o conserto. E, em razão disso, houve essa discussão. Há informações que, no dia, a vítima parou naquele estabelecimento para comprar uma cerveja para a companheira dele. E aí ele acabou encontrando o autor, discutiram, né? E algumas testemunhas relatam que a vítima teria dado um tapa, né? Teria chamado o autor de safado, teria dado um tapa no rosto dele. Ele teria se sacado de um canivete e desfilei dois golpes contra o Franklin. Infelizmente, um dos golpes atingiu o coração. Apesar do hospital, os nossos serem muito próximos, a vítima foi óbita rapidamente. Ainda segundo o delegado João Reis, o autor dos golpes não possui passagens pela polícia. A pessoa que foi o autor desses golpes, ele não tem passagens anteriores, né? Nenhum tipo de antecedência criminal, tem emprego fixo, né? E, infelizmente, ocorreu essa tragédia no qual morreu o Franklin. Somente com a conclusão do inquérito é que se poderá dizer se o autor responderá por um homicídio simples ou qualificado. Ficou bem claro aí que a líquida de defesa fica difícil sustentar nessa situação. O que se pode analisar é se ele agiu sob o domínio de violenta e emoção, ou seja, em razão de um tapa no rosto, né? Algumas pessoas, quando levam um tapa no rosto, perdem aí o controle emocional. Essa é uma possibilidade. A outra é um homicídio qualificado, né? Por motivo fútil ou mesmo por recurso que impossibilitou a defesa da vítima, uma vez que ele estava armado de um calivete e a vítima estava desarmada. E, infelizmente, a vítima estava desarmada.